Fala rapaziada, mais um vídeo se iniciando. Deixa o like e compartilha. Você aí que está curtindo os vídeos do Pimpão, compartilhe nos seus grupos de lolzermos. Pra quem tá ligado, o último vídeo eu lancei... O que que eu lancei? Lancei o Fizz Jungle Full Tryhard AD. Cumprimentar meu time. Fala time, tudo bem? Vocês estão tranquilinhos? Bom, banhei a Beth e Beth. Tá bem difícil jogar com ela no Loelo. Lançar uma ali, Jungle. Caralho louco, aí sim. Estourei. 55. Que Deus te abençoe. Amém. Você também. Amém, amém. Amém. E loca a Ari Django, foda-se. Não tô trolando, tá galera? Eu vi no YouTube um coreano fazer Ari Django. É muito roubado. Vocês vão ver. Cara, a dúvida é se eu faço AD ou AP. Cara, eu acho que eu vou fazer ela meio... Ah, deram o Dodge, mano. Ai, velho. Deus, bota isso no vídeo, velho. Pelo amor de Deus. Ai, que dureza, velho. Cara, o cara se afetou, velho. Foda-se. Não dá uma dúvida entre fazer a área AD ou AP. Eu vou fazer ela meio AD. Oi, galera. Boa tarde. Os caras não acreditaram em mim. Pego. Boa tarde. Caralho, que galera good guy, hein, mano? Tem que mostrar esse lobby e o último, velho, que deram o Dodge no vídeo. Ficou muito bom isso, velho. Caralho. Acabou a brincadeira. Agora eles são meus. Eles não me servem mais pra nós. Não vou eliminar-se. Não se segurem. Não vou eliminar-se. Aí, deu bom. Bom, vou dar B aqui. Vou nem tentar fazer a Arongueja, porque se o Primo estiver ali... É isso, velho. É, galera. De primeira mão aqui. Primeiras impressões aqui. Não recomendaria a Ary Django, porque... Cara, muito difícil formar a Django com ele. Não, não, não. Caralho. E, ó, joga no low. Crack. 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 Trolei. Boa. Rapaz, quase que eu trolo. Já consigo colar a mid ali? Acho que eu consigo pegar a wave só. Dureza, vida. Cara, fiz Django, ele era relativamente bem mais forte que a Ary, né, velho? A Ary Django é meio troll. Não tá passando no teste de qualidade não, viu, galera? Ainda mais com essa runa aqui. É o Gankers. É o Gankers. Solado. Fome, então. Agora o farm vai mais tranquilo. Pena que o primo tá morrendo ali. O Nunu e o Elimp. O Elumpe. Você joga de Nunu e tá na fome. Ó o farm insano, velho. Isso aqui tem que aparecer na edição, esse farm venenoso do Pimpom, velho. Não tem play, não tem lance, mas olha que kite na Django. Que farm. Vou dar um exemplo curto. Como o Loelo farma na Django? O Raelo vai tacando skill, caetano, indo pra lá, vindo pra cá. É outra parada, entendeu? Fazer bota de CDR pra diminuir o CD. Legal, hein? Olha lá. Parizinha de cria. Cara, uma parada que eu acho que mudaram na área que eu não sabia. Agora quando mata Pegasist, eu acho que aumenta, né, o bagulho. Consumir a essência de campeão com furto de essência durante o sede de uma recongelação. É, mano, agora você vai matando, você aumenta os pulos, velho. Antigamente não tinha essa mordomia não, velho. Bacana. Beleza. 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 Relaxa, Nuno. O que importa é que você está dando o seu máximo. Ih, me deu pra nós, hein? Caralho. Meu Deus. O bazucado. Ó, a área e DPS não dá certo, viu, guys? Acertei tudo ali na caixa e se mamei. Fica a dica aí pra você aí que um dia quiser fazer área e jungle, né? Ó o som de Minecraft. É, eu não sei o que é isso. É, eu não sei. Divertido de verdade Aitado Você Não Acho que dá pra ganhar Mano, não tinha um ward aqui, véi Ai Nossa, mano Aí você me dá um... Mano, me dá muito dano rápido, véi Nem pra reagir, véi Para de trollar agora, vocês vão ver a gameplay que eu vou mandar A partir de agora, até o fim do vídeo Eu vou virar o fake Morreu Solado Beleza Ah, e brincou Ah, cadê o head que eu tava, véi Que eu tava dando outro ataque no... Ah, pureza, véi DNA faker, né Muito lagado, desculpa Tá em casa, Nunu Você tá dando o seu melhor O cara tá em condições ali Deploráveis de gameplay E não desistiu, véi Do nada ele apareceu ali E roubou o barão Cara, não dá pra brigar, mano Os caras desistem, véi Eu morri um, tchau, velho Ela deu uma poça Caralho, cara Fodeu É... Tentar pegar a alma, velho Esse jogo aqui tá completamente... Cara, é como se eu tivesse virado um gold mesmo, né, velho O dia em que virei gold, na verdade, né Junta a mid e eu 5 E dá GG Fácil, fácil Ah, tá Ah, impossível, véi Script isso aí, velho O cara nem tinha visão, mano Caralho, 42 minutos de jogo, mano Como é que faz um vídeo? Como é que edita isso? Desisto Tô muito ruim, velho Sei nem como eu vou jogar no Challenger, velho Depois de fidar nesse nível no gold Só perde isso aqui logo Só reporta Quero ir pra academia logo Cara, vamos perder isso aqui, cara Reporta a Ary aí Troll GG a Ary Dá GG, não Duvido Cara, eu vou perder Ah, não, cara Ah, GG, velho Não dá Começar a postar uns vídeos no YouTube Jogando no Raello, velho Loello não dá, não, velho Ah, cara, impossível, velho Eu ainda vou ser reportado Não pode isso, velho Ai, que dureza Só technical, velho Não dá, não dá Não dá Obrigado.